Olá rapaziada, bora aí falar sobre FIFA 23 aí na área rapaziada, Ultimate Team rapaziada Vamos aí cobrir nesse exato momento o conteúdo da EA de hoje, tá? Recebemos aí rapaziada os grandes confrontos, bora conferir se a gente acertou os grandes confrontos aí ó Real Sociedad, Vila Real e Milan Juventus veio aí Eu tinha passado lá pro pessoal no nosso grupo de trade pra investir no Milan Na Juventus ou na Liga né rapaziada Aí tá pedindo jogadores da Itália, mínimo dois nos seus titulares Então não estão pedindo jogadores da Juventus e nem do Milan Mas o nosso maior investimento foi no Arsenal e Liverpool, tá? A gente foi, investiu bastante neles aí No mínimo um jogador do Liverpool e no máximo, no mínimo um jogador do Arsenal, tá? Então assim, vale a pena fazer rapaziada? Vale a pena porque dá um pacote variado de prime de jogadores Dá um pacote variado de pequenos jogadores raros Rapaziada, tá valendo a pena fazer sim, tá? Porque são packs aí que a gente consegue abrir ou até mesmo guardar pra amanhã por causa do evento Hoje vai sair um vídeo onde eu vou falar sobre esse novo evento aí pra vocês Então vocês tem que ficar ligado no canal pra vocês aí verem o que vai acontecer sexta-feira amanhã, beleza? Então recebemos aí os grandes confrontos, tá? Pra quem fez investimento, tá muito feliz Rapaziada, os grandes confrontos estão saindo 13 mil coins aqui no PS4, Xbox e no PC 19 mil coins Que é o vale a pena fazer? Vale muito a pena fazer, beleza rapaziada? Aí mandou o Stern, rapaziada Tinha falado lá pro pessoal que já tinha vazado que ele ia vir E veio mesmo uma carta sensacional, né rapaziada? É uma carta aí que dá pra usar muito no game E lembrando, ela é uma carta live São cartas aí que no decorrer do ano ela pode receber muitos informes, tá? Então a gente pode ver aí Se o Chelsea tiver uma sequência de três vitórias aí Com certeza o Stern vai receber atualização, tá? Durante esses oito jogos, a partir de hoje Durante oito jogos, se o time dele ganhar três vitórias seguidas Ele já recebe aí atualização Mesmo se ele estiver no banco ou machucado Ele vai receber atualização se o time vencer Beleza, rapaziada? E na minha opinião, veio bem barato aqui, tá rapaziada? Veio pedindo dois elencos somente Um elenco 85 e um elenco 86 O elenco 85 aí mais barato tá custando 53 mil coins Nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, tá? Esse aqui é o elenco mais barato nesse exato momento E o elenco 86 mais barato está saindo 93 mil coins Esse aqui, rapaziada, é o elenco mais barato aí Quem quiser fazer o Stern, tá? No total, esse jogador está saindo No total, rapaziada, o Stern está saindo por 148 mil coins Que é o vale a pena fazer, eu acho que vale É uma carta que tem potencial para receber muita atualização Tem jogado muito bem E é uma carta que basicamente 148 mil coins Eu acho que seria o valor dele Em... no mercado mesmo, tá? Eu acho que é uma carta que vale muito a pena fazer sim Para quem aí precisa de um ponta, tá? Ele é rápido, ele tem uma agilidade muito boa E ele é explosivo, tá? Aqui, se a gente clicar nele A gente consegue ver aqui Como ele já tem velocidade Mas no FIFA, como ele não... ele é explosivo A gente pode colocar, rapaziada É... Hunter, né? Caçador Pra quê? Pra aumentar mais a velocidade dele Ele é aquele cara que tem uma explosão muito rápida Né? Que corre muito rápido ali Mas no decorrer ele vai perdendo a velocidade Porém, rapaziada É uma carta aí Se você colocar o Hunter Ele vai ter uma velocidade de 99 de aceleração 94, rapaziada De pique Então, assim É uma carta que vale a pena fazer sim Beleza? E lembrando, rapaziada Se você gosta do meu conteúdo De tudo que eu trago aqui pra vocês Se inscreva no canal Deixa o like aí Pra fortalecer, beleza? E até a próxima E eu... Ui! Tchau